Música Ainda que você passe pelo vale da sobra da morte O Senhor passa contigo a tua fara e o teu caixado Ele te consola Entenda bem meu irmão O teu vale não está na tua cabeça Não O teu vale não está nos teus ombros O teu vale está debaixo dos teus pés Você vai passar marchando Você vai passar glorificando O crente pode passar o que passa Pode passar o vento que está passando A tempestade que está passando Você só vê ele alegre Então glória a Deus E aleluia Ele não questiona Ele adora Ele não murmura Ele glorifica Sabe por quê? Ele sabe que o seu reto é tão vivo E que em breve vai 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 se levantar a seu favor Ele vai levantar a sua vida Ele vai levantar a sua vida Uma pessoa que viva O resplendor de Deus Não tem diabo Não tem inferno Não tem trancar rua Preto feito Com uma xia Que leva a lesa Quando a glória de Deus Desce sobre a tua vida Porque quando você adora Deus trabalha Quando você adora Jesus te renova Quando você adora Essa brasa vai acender Essa brasa vai se acender Esse fogo vai se acender Quem pensou que você era assim Você está enganado Você é tocha Você é taça Você é fogo Tenha fogo Da glória Pai Jesus Pai Jesus